Bom, a gente conversa agora ao vivo com os comentaristas Renata Lopretti e Carlos Alberto Sardenberg. Boa noite para os dois. Vou começar com Sardenberg. Sardenberg, esse investimento da Foxconn no Brasil, pode-se dizer para a gente, é um autêntico negócio da China ou não é bem assim? Olha, André, tem duas coisas aí a fazer. Primeiro, é claro que você fabricar as coisas aqui no Brasil é melhor do que importar, por exemplo, sobretudo se a gente conseguir fabricar a preços menores, que aí vai beneficiar o consumidor. E aí, então, tem duas coisas a considerar. Uma é que a produção aqui no Brasil do tablet, da Apple, iPad, ele está, de certo modo, vinculado, e de outros modelos de tablet, está vinculado a uma redução de impostos, Há um processo em andamento no Ministério de Desenvolvimento para enquadrar esses tablets num tipo de processo produtivo que se beneficia de uma redução de impostos. E aí tem uma substancial queda de impostos e queda de preço, e aí viabiliza a produção aqui. É o que os chineses têm dito aqui aos brasileiros, que tudo bem, a gente vai investir lá, mas vocês precisam reduzir o imposto, reduzir o custo do Brasil, que parece que é o que vai acontecer no caso dos tablets. Quanto ao investimento maior, grandão aí, da Foxconn, desse de 12 bilhões de dólares, ele também está vinculado a providências que o Brasil vai ter que tomar em criar ambiente para investimentos tecnológicos, para uma cidade tecnológica e tal. Enfim, tem um dever de casa a fazer aqui, que é para atrair esses grandes investimentos, a gente vai ter que reduzir o imposto e reduzir mais o custo do Brasil. Agora, outro ponto também a considerar é que fabricar, montar computador, montar tablet, não é a parte mais nobre da indústria. A parte nobre da indústria é o desenho do produto. Como você vê na capa ali do iPad, do iPhone, lá está escrito que é desenhado pela Apple na Califórnia e montado na China. Quer dizer, a montagem, a produção ali na fábrica, no chão de fábrica, não é a parte mais valiosa do processo. A parte mais valiosa é o desenho, a arquitetura, a engenharia de processo e tal, que isso não está aqui no Brasil nem na China, está lá nos Estados Unidos. Era bom que essa parte viesse para o Brasil também. Ok, boa noite, Sardenberg, boa noite, Renata. A minha pergunta é para você, Renata. Renata, o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que acompanha a presidente Dilma na comitiva à China, ele voltou a dizer que o preço da gasolina pode ser alterado nos próximos dias, exatamente ao contrário do que vem repetindo o ministro da Fazenda Guido Mantega, que já disse por várias vezes que a gasolina não deve ter o preço reajustado. Há uma série de divergências públicas entre muitos integrantes do governo Dilma. O que está acontecendo com o governo Dilma? Boa noite, Carla. A comitiva em Pequim está produzindo uma série de declarações para a gente prestar atenção. Uma delas é essa que você citou do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que reiterou, ele já havia dado essa sinalização, lá falou de maneira mais clara, apontando para uma alta, para uma elevação do preço da gasolina em função do patamar do preço do petróleo. Quando ele falou isso anteriormente, o ministro Mantega veio a público, deu uma declaração em sentido contrário, praticamente garantindo que não haveria aumento de gasolina, e o presidente da Petrobras, ao que tudo indica, não se sentiu intimidado por essa declaração. Chegou lá em Pequim e disse o contrário. Vai haver, deve haver aumento de gasolina. Teve um caso ainda mais sério, que é o caso do câmbio, se você pensar bem. Na sexta-feira passada, falando por um grupo de empresários em São Paulo, numa reunião fechada, mas que acabou vazando para a imprensa, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, foi muito duro em uma crítica à política cambial do governo, do qual ele faz parte. Ele disse, engraçado que hoje a gente viu há pouco a declaração da presidente Dilma, a presidente disse que o governo está fazendo o possível para segurar a valorização do real. Ele, nessa reunião, o Luciano Coutinho disse que não. Olha, disse que o governo praticamente abriu mão de segurar o dólar num piso, porque está usando o câmbio como um instrumento para tentar conter a inflação, e exortou praticamente os empresários que estavam ali a pressionar o governo para agir em relação ao câmbio, porque isso, disse ele, está destruindo, foi a palavra que ele usou, setores da indústria. Quando ele falou isso, quando isso vazou para a imprensa, muita gente achou que ele ia ser, de alguma maneira, publicamente desautorizado. Não foi. Inclusive, na ocasião, ele disse, olha, pensam como eu, no governo, os ministros do desenvolvimento, Fernando Pimentel, e a Luiz Mercadante, da Ciência e Tecnologia, que também estão lá na China com a presidente Dilma. Não só ele não foi desmentido, como hoje ele deu uma declaração pública um pouco mais contida, mas voltando à questão do câmbio, dizendo, olha, o governo precisa intensificar as ações para segurar a valorização do real. O que a gente conclui disso, Carla? Por mais que a presidente se esforce para transmitir uma mensagem de harmonia da equipe e para deixar claro que ela, pessoalmente, a coisa que ela menos gosta é a exposição de divergências em público, eu acho que a gente já tem abundantes sinais de que a condução da política econômica está em debate dentro do governo. Não há consenso, não há convergência, e o governo está preocupado, assustado com a deterioração das expectativas, especialmente no que diz respeito à inflação. Sra. Denberg, no que que resulta essa divergência de posições que a gente vê dentro do governo? Não está na hora da presidente colocar ordem na casa? É, mas resulta que, aparentemente, a presidente ainda não tomou a decisão. Porque, por exemplo, o governo fez algumas coisas para segurar o dólar, mas são claramente insuficientes, tanto que o dólar continua caindo. O ministro cobra alguma coisa a mais, e a presidente disse o quê? Não, a gente tem feito o possível. Não, tem gente que acha que é mais. E o Banco Central, no seu relatório, diz que se o dólar ficar como está, ajuda a combater a inflação. Então, tem aí fatores, quer dizer, na economia é sempre assim, tem verso e reverso, né? Você dá uma cacetada aqui, atinge lá também. Então, se você puxar o dólar para cima, vai ter mais inflação. Se você aumentar o preço da gasolina, vai ter mais inflação. Nós queremos combater a inflação. Ela disse que quer combater a alta de juros, mas os juros estão subindo, entende? Então, há uma certa, aparentemente, esse bate-boca dentro do governo se reflete numa falta de unidade, de um caminho claro da política econômica, que ela é que teria que definir, né?